Defteros já está no global e agora fica aquela dúvida, Defteros ou a nossa Pandora Lost Canvas? Nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês um pouquinho sobre o que cada um tem que diferenciar perante o outro até mesmo pra vocês hyparem mais ou Defteros que estará na próxima semana, possivelmente aí no banner ou aguardar os recursos para Pandora, porque muitos jogadores, eu tô ligado, não vai ter aí recurso suficiente pra pegar os dois, vai ter que upar apenas um corpo skill ou vai ter que guardar gemas para algum outro então fica ligado nisso, então pra abrir um pouquinho a mente de vocês que estão com essa dúvida ou até mesmo pra quem está bem hypado em pegar esses dois personagens ou não sabe, ou tem muitos outros personagens pra pegar e se valer a pena ou não esquispar espero abrir a mente aí de vocês, desses dois personagens Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que seria Awakening Outra informação adicional aí que eu gostaria de apresentar pra vocês é que a Pandora, né, eu estou fazendo uma análise dela com o que tenho nos duelos sagrados vai lançar ela ainda, né, nos duelos galácticos, porém eu ainda não vi nenhuma gameplay dela pra saber se teve alguma alteração nas skills ou não nota de atualização, já estou jogando aqui com a sua versão atualizada não teve alterações nas suas skills, pelo que eu percebi, beleza? Então, caso tenha alguma alteração, tipo, ah, funcionava nos duelos sagrados mas não está funcionando agora nos duelos galácticos porque eles corrigiram por algum erro como é o caso do Shion Sapporo e ao reviver ele falece no mesmo momento eu comento no vídeo de gameplay que eu encontrar ela nos duelos galácticos, fechou? Mas antes que nós vamos pra esse comparativo eu gostaria de deixar aqui uma divulgação de um novo jogo de Sancti Seiya eu estou ligado que vocês gostam bastante aí de Sancti Seiya dá pra lançar o jogo Sancti Seiya Lendas da Justiça nos próximos dias, exatamente no dia 12 de julho vai ser lançado esse jogo, então ele está com o pré-registro em aberto e pra quem fazer o seu pré-registro, você receberá também recompensas adicionais eu já conferi as recompensas dele, vai ser um wiki 4 estrelas e também um gold aleatório isso mesmo, um cavaleiro de ouro aí, que você já vai começar de bônus no jogo então vai ser um servidor novo, um jogo onde todo mundo vai começar equilibrado no início do game pra aqueles que fica assim, ah, eu estou muito na desvantagem aqui no Sancti Seiya talvez aí você pode se destacar também no Lendas da Justiça reforço também que na descrição desse vídeo e no comentário fixado eu vou deixar pra vocês o link para download e também vou deixar o Facebook deles que todas as notícias que eles tiverem vão passar lá no Facebook pra nós beleza? Reforço que quando sair o jogo eu vou fazer uma análise dele e trarei um novo vídeo aqui pra vocês apresentando a gameplay e o que eu achei do jogo também beleza? Então, pra quem se interessou, link aí na descrição e no comentário fixado pra fazer o seu pré-registro e começar o jogo bem equilibrado com os demais jogadores então vamos para o comparativo, eu separei aqui alguns tópicos, tá? vou falar sobre status, sobrevivência, DPS, estratégia, antimetas, cautes, combos, fraqueza e destaques aqui na minha colinha quando eu ficar olhando pro lado beleza? Começando pelos status os status, vamos avaliar aqui os status pelo Kogs lembrando que nem sempre os status do Kogs estão próximos da realidade mas a maioria das vezes está certinho, tá? então o Defteros, ele vai ter aqui 2A e 1B e destaque aí para o seu ataque cósmico e o sua Speed a Pandora, infelizmente, ela só tem um ataque S, tá certo? o problema da Pandora aqui seria mais a sua defesa física, né? se tornando aí um C então no quesito status, sai levemente superior o Defteros principalmente pelo destaque da Speed o nosso próximo tópico vai ser sobrevivência referente a sobrevivência, o que daria mais oportunidade para a sua unidade ficar mais tempo ou facilitando ela mais tempo em campo ele só vai ter mesmo aquela vez que quando 5 inimigos ele sugar 5 vezes o selo dele, né? no inimigo ele vai recuperar 50% da sua vida e acabou esse aí é o bônus de sobrevivência que terá o Defteros porém muito diferente da Pandora, né? a Pandora, ela gera um Shield todo início de rodada, né? a partir da rodada 2 e ainda o Shield que sobrar ela consegue recuperar em vida a partir do level 3 também tornando ela uma personagem com uma sobrevivência bem superior ao Defteros nesse ponto um ponto para a Pandora e agora vamos para o próximo tópico que é referente ao DPS de cada personagem o potencial de dano que cada um tem quando você pensa assim, né? você vê que o Defteros é totalmente focado em dano o que a Pandora teria aí de diferente para o dano obviamente o dano do Defteros é um dano crescente e em área, né? vai acertar todos os inimigos e no caso a Pandora ela também é um dano crescente porém em alvo único porém a gente pode colocar um plus aqui que todo personagem que ela reviver e desse personagem tem potencial de dano ela reviveu o Thanatos reviveu o Sukiô reviveu o Chiriú Divino esse revive seria como se fosse um dano extra também que a Pandora pode causar no inimigo mas quando a gente pensa em DPS é muito mais viável a gente pensar que o Defteros vai ser um personagem mais interessante nesse quesito mas a gente não pode esquecer do potencial de dano também que a Pandora tem em alvo único que para quem viu o vídeo aí dela DPS ela tem um potencial de dano bem da hora mesmo e ainda pode reviver alguns aliados mas no quesito é muito mais fácil o nosso amigo Defteros eliminar os inimigos isso é então fica um ponto aqui para o Defteros agora vamos falar um pouquinho de estratégia o que cada um pode oferecer para a sua conta o nosso Defteros ele tem ainda como atacante em área como speed absurda já que ele vai ser se eu não me engano top 3 de speed no game perdendo apenas para Artemis e Sasha ou empatando agora eu não me recordo mas ele vai ser top 3 ele tem aí a estratégia do Cosmo Lendário você pode buildar ele com Elfric Sangue Jacinto Desacelerador tem alguns jogadores que usam ele como desacelerador deixando todos os inimigos ou pelo menos tenta deixar os inimigos com speed próximo atacar depois do seu isso aí é bem interessante do Defteros ele também tem um combo de outra dimensão onde que você pode fazer alguns combos principalmente com unidades aliadas muito lenta e nem precisa buffar a speed deles isso aí é bem interessante no Defteros então até um gestalt sem speed vai jogar depois do Defteros e também temos os combos de dano Doku, Lune isso aí favorece bastante você aumentar o DPS do nosso Defteros agora no quesito a Pandora ela tem a estratégia de buffer do seu time então ela vai aumentando aos poucos para cada ação tanto sua quanto do inimigo aumentar o dano ela também tem uma estratégia de aumentar a sobrevivência do seu time graças ao escudo que ela aplica em todo o seu time ela também tem um DPS porém não tão rápido igual o L do Defteros já que ela fica atacando em alvos únicos mas é um dano crescente então a partir da rodada 3, 4 ela pode incomodar dependendo da build aí que você for utilizar com a Pandora e ainda ela tem o revive então no quesito estratégia os dois tem umas estratégias bem peculiares porém bem diversificadas também porém em gameplay eu vejo que as estratégias da Pandora você vai pensar muito mais se você precisa pensar muito mais na Pandora com certeza ela é que tem mais oportunidade de criar estratégias diferentes para a sua conta então aqui fica uma pontinha extra aí para a Pandora para você tanto no quesito criação de formação quanto no quesito em gameplay por causa do revive e por causa também dos chamariz eu acredito que a Pandora no momento que ela chegar em gameplay muitos jogadores vão focar a Pandora então você também vai ter que elaborar uma estratégia de criar armadilhas para o seu adversário por causa que a Pandora ela vai chamar muito dano para ela o nosso próximo tópico vai ser o anti-meta o que que eles vão tipo assim quebrar mais as pernas dos inimigos eu vejo que os dois são muito fortes contra retranca então na medida que a luta vai prolongando eles vão se fortalecendo principalmente o Defter que o seu dano crescente até que vai ter um momento que ele vai proverizar todos os seus inimigos se ele demorar demais encerrar a luta porém a Pandora além de ser interessante para enfrentar retranca porque ela vai bufar seu time ela vai fazer seu time também ficar mais retrancudo ela vai dar uma sobrevivência para seu time então ela vai aumentar o seu dano a longo prazo e ela vai dar uma sobrevivência a mais para seu time então no anti-meta aqui a Pandora também sai um pouco na frente obviamente no quesito pulverizar o inimigo eliminar eles o Defteros vai ser mais interessante mas no quesito de estratégias a Pandora vai oferecer mais até mesmo porque a Pandora é interessante também jogar com Defteros então a Pandora vai oferecer algumas estratégias anti-meta a mais para você agora nós vamos falar um pouquinho de Cauters isso é o que mais incomoda no quesito Defteros porque ele vai ter muito mais Cauters comparado a nossa Pandora então para começar temos Artemis Artemis que é Cauters de tudo o que ela vai fazer com o nosso Defteros tudo que ele conseguiu acumular de buff durante a luta ela vai cancelar então aquele dano inicial do Defteros vai tipo zerar e o problema é se algumas unidades inimigos já falecerem durante esse prazo ele vai demorar ainda mais receber o seu bônus de dano ideal ok então Artemis quebra muitas pernas também temos o Chirio Divino que vai arrebentar a cara do Defteros com seus contra-ataques temos a Albapka que vai flopar o dano dele porque ele sempre vai atacar o Albapka temos o Campo Divino que vai obrigar você já gastar a outra dimensão então se você já estava para tirar um combo de outra dimensão no seu time vou acelerar o Gestalt vou acelerar o Sorento GM você vai ter que acelerar o Campo Divino quase certo porque o Campo Divino vai tancar as suas outras dimensões caso você não acelere ele também temos o Hipnos que vai ser um dos maiores Cautas dele barra Minos também já que ele não consegue dar os ataques passivos dele quando ele está no pesadelo isso é bem chato e obviamente controles também eu vou colocar controles aqui porque a Pandora consegue ser efetiva mesmo sendo controlada beleza controle é cauta de tudo mas a Pandora joga muito melhor sendo controlada comparado ao Death Terence que praticamente ele não joga só se for silêncio mesmo tá e desde que ele tenha ativado uma outra dimensão que aí ele ativa as outras dimensões passivamente ok só não vai dar a outra dimensão a outra dimensão não a explosão galáctica né ele não vai dar a explosão galáctica ativa mas as passivas ele consegue desde que ele já usou uma tá agora no caso a Pandora ela vai ter Artemis o mesmo problema tudo que ela conseguiu buffar por exemplo reviver ela vai perder tudo ela vai perder então quebra a perna dos dois porém a Pandora sai na frente aqui porque meio que controle só vai anular o revive dela então os buffs ela ainda vai continuar aplicando o shield ela ainda vai continuar aplicando e ela ainda continua sendo uma DPS de custo zero então mesmo silenciada ela vai dar o seu ataque buffado então no quesito de counters a Pandora ela sai na frente por ela ter praticamente nenhum counter além da Artemis que é counter de tudo aqui no game e vamos para o tópico combos nos combos nós temos aí do Death Terus o potencializador de dano então seria os buffs Lune doco divino Nash sacerdote do santuário então ele tem esses combos para você acelerar o DPS e pulverizar o seu inimigo e temos também o combo de iniciativa depois que o Death Terus joga ele passa a vez para alguém do seu time aumentando o dano sofrido dele também você pode utilizar estrategicamente no inimigo mas é bem mais inoportuno usar o inimigo mas você pode usar essa estratégia para aumentar o dano no inimigo também mas você vai usar mais mesmo nos seus aliados então isso aí são vários combos que você usaria com o East você pode utilizar com o Death Terus sem necessidade de colocar Cosmos de Speed como sub-atributo que o East pede aqui não aqui você já deixa bem da hora mesmo agora no quesito combos da nossa Pandora ela vai ser bem mais da hora com dano em área então atacante já de alvo único eu não vejo muito potencial dela porque os atacantes de alvo único são muito danudos obviamente oportunamente contra uma June contra uma Persephone esse reforço de dano vai ser muito bem vindo mas vai ser bem pontual o Alone por exemplo então normalmente nosso alvo único ele tem o DPS muito alto e ela vai aumentar bem pouquinho e esse pouquinho vai ser muito mais efetivo em dano em área ou múltiplos alvos a Iora Divino Thanatos o próprio Defteros também um Orfeu então essa galera que ataca vários alvos vai ser muito mais da hora com a Pandora no time ela também vai reforçar um pouquinho mas vai reforçar os times de retranca que tem lá Shield tem o Shiryu Divino tem aí o Albafka ela vai reforçar ainda mais a sobrevivência do seu time e ela também vai criar mais builds imortais que dificultam o seu time falecer e ela vai combar muito bem com Saori então Saori coloca revive nela por exemplo o inimigo vai querer focar a Pandora por exemplo e ela vai ter lá a vitória abençoada vai ter aí os times de Hags o Hags faleceu ela vai reviver quem faleceu então ela vai deixar o Kain né então você tem uma Pandora lenta o cara vai querer focar a Pandora mas aí tem o Kain vai ficar uma coisa bem tóxica inclusive né então ela vai reforçar esse time de imortalidade fazendo com que você tenha muito mais times que sobrevivem melhor né então ela vai reforçar muito mais o time retranca né provavelmente eu acho que é onde ela vai se destacar mais times que você já quer eliminar o inimigo rapidamente talvez ela possa entrar mas vamos ver como que vai ser esse time aí que eu não ainda não vi muito potencial né não consegui montar uma build legal pra ela e nobi também e agora nós vamos para as fraquezas de destaque né então já vamos já estamos perto do final do vídeo mas não esquece de deixar aquela moral com o seu like com a sua inscrição e se possível compartilhar pô não custa nada né galera vamos lá as fraquezas do The Feros ele é papel né ele tem uma sobrevivência muito inferior a Pandora então você vai precisar de alguém possivelmente protegendo ele isso aí é uma coisa bem chata ele é melhor para as lutas longas né então se você está querendo um time que vai vencer na rodada 2 na rodada 3 talvez não seja o ideal aí o The Feros beleza você monte alguma outra build e ele possui muito mais caustas como eu já apresentei aqui no vídeo agora referente as fraquezas da Pandora eu acho ela menos efetiva para builds de alvo único com a Lone com o Sukiyo por exemplo com o nosso Cardia então seria isso eu acho que ela vai ser muito menos efetiva para esses tipos de DPS tá certo ela também tem uma complexidade maior para elaborar formações comparado ao Death Terror você soca ele em qualquer formação desde que tenha pinha de energia você joga com ele de boa e ela eu acredito que ela vai ser mais efetiva em times retranca enquanto o Death Terror vai ser assim como o DPS genérico mesmo você soca ele em qualquer time agora falando sobre os seus destaques é isso a gameplay do Death Terror ela é bem mais simples é só você separar três de energia e pronto ele começa a jogar sozinho também e ele vai ter como speed de combos né então você tem aquela troca de velocidade bem oportuna com o buff a versão final dele né dando ele um duplo turno deixou ele bem interessante também então ele vai servir mais para isso um como fala um DPS é um atacante mais genericão você soca em qualquer time só qualquer atacante em área pronto coloca lá o Death Terror e ainda estrategicamente você pode utilizar a troca de speed dele referente a Pandora ela tem pouquíssimos caoutes então ela é muito mais efetiva nos times que você conseguir montar com ela você não vai ter aquele problema de ah ela está prejudicando o meu time que ela está fazendo nada ah um Death Terror se enfrentou um Hypnus ele fica um morto lá no campo a Pandora não você enfrentou algum está controlando ela ela está buffando seu time ela está gerando shield isso aí é bem da hora e fora que ela se você pensar que ela faz muita coisa a custo zero ataque dela que vai é crescente né o dano é custo zero o shield e o buff de você coloca seu time é custo zero isso é um diferencial então ela faz três coisas para engastar energia sendo que duas ela pode usar como post né os buffs dela ela pode ser controlada porque ela está buffando seu time e fica como um plus revive que para isso você vai ter que gastar dois de energia beleza esse aí então foi uma análise dos dois personagens uma conclusão é eu acho a Pandora mais interessante por ela ser um personagem menos genérico por ela ser uma personagem com kit de mais estratégias para sua cota como eu disse para vocês o Death Terror ele pode ele parece muito um Arashic ele parece muito um Orfeu ele parece muito um Saga de Gêmeos que são atacantes hoje em dia até mesmo o Thanatos também que fica dando ataque em área então o Death Terror ele é muito mais genérico mas se você quiser montar uma build de atacante em área o Death Terror vai ser uma das melhores opções também principalmente dupla ataque em área né Orfeu mais Death Terror é Thanatos mais Death Terror então ele vai ser uma ótima opção além de oferecer os combos da outra dimensão mas seria isso eu acho a Pandora muito mais eclética no quesito criação de formação e de estratégias para sua conta também e de estratégias para criação de formações então por isso eu acho a Pandora mais interessante mas para quem está querendo o estilo de gameplay do Death Terror de ataque em área isso a Pandora não vai oferecer para sua conta beleza ainda mais para quem está achando a Orfeu está saindo do meta ele seria uma boa opção para ser substituído embora tem muitos jogadores que utilizam ainda o Orfeu porque o combo de Orfeu mais o Dooku Divino ainda é mais forte na roda da 1 e na roda da 2 que o Death Terror pelo que eu vi nos danos causaram beleza então é isso esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido reforço também que se vocês quiserem ver mais gameplays falando sobre esses personagens não esqueça de conferir os motivos para investir em Death Terror a minha review dele em PTBR que saiu aí com a atualização e também tem dois vídeos da Pandora um falando sobre suas alterações das skills e como é o upskill dela e também mostrando a build DPS que embora ela seja muito mais suporte ela ainda tem um pouquinho de DPS e nesse vídeo eu mostro para vocês como é ela de atacante beleza e referente a upskill o Death Terror roda com no mínimo 155 eu recomendo 20 livros tem aí 1535 23 livros e build treinamento 1545 beleza a Pandora ela já roda mais ou menos full 3 já que ela desbloqueia sempre um novo efeito na sua habilidade level 3 assim totalizando 12 livros mas ela tem vários builds para testar aí depende do que você vai querer reforçar mais dela falando por mim eu pretendo deixar ela 5345 na minha build treinamento tá certo ou 5433 ainda estou em dúvida já que eu não vou querer descartar que ela poderá ser uma boa DPS aí com essa skill aqui level 5 acho que ela vale mais a pena essa aqui seria mais para dar vida aí para o seu revive que aumentar mais a proteção do time aqui eu não vi tanta diferença vamos ver se vai ser fácil destacar 100 ou não nas gameplays que a gente conferir mas eu vou falar mais da Pandora quando ela chegar no global e fazer uma review dela pertinho para vocês depois de mais de um mês vendo ela também beleza isso aqui é apenas um pouquinho do que eu já descobri sobre ela não esqueçam que Sanxia Lendas da Justiça caso você queira jogar link na descrição e no comentário fixado para você fazer o seu pré-registro e a gente se vê também no Sanxia Lendas da Justiça assim que sair a gameplay eu vou fazer um novo vídeo jogando e trazendo aqui para vocês beleza então cola lá caso vocês se interessaram pelo jogo e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui Música Música Legenda por Sônia Ruberti